Música 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 Ah, é uma dança. Eu vou te dar ao dia Por favor, mas você não se sente Devemos dar o dia a semana Pra você não falhar Você vai te dar a próxima Eu vou te dar o dia Meu dê a Papa Eu acho que tu não é me mais Porque você está Obrigado. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. Wow. Wow. Ja to przetłumam. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Lejku, lejku. Trzeca sesja, pięciowa. Chciałyś, 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 czy idę, tak? Tak, nie. Już o sobie zabij się. Chyba. Tak. No, nie. No, nie. Tak. Karte do gry takie, prawda, i da? No. Co? Tak. No, nie. Tak. To majańczki. Karte timing. Tak. 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 Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada. Estás. No, patrzałeś, obserwowałeś. Sprawdzaj. Jest całe kłęzie. A tu też może. Czeka. O. Teraz. Rozmawiaj. Musia też może. Pani też może. Wszyscy sprawdzamy. Paname ruchowy? Oito Oito Seja bem Seja bem Oito 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 E aí André E aí Amém Então Obrigado. 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 Obrigado.